E aí E aí E aí E aí Ainda mais um pouco mais de um selo. Sim. Boa. Boa, galera. Boa. Boa. Saca, letra tudo. Para eu bem. Legenda. N suit fica? Não. Espírito. Sim. B Valeu. scal. Tchau. Sim. Estadinho. Sim. Obrigado. Bom garoto. Bom garoto. Bom garoto. Bom garoto. declaration nos E... Vou dar um pouco, né? Vou dar um pouco... E aí... Vou dar um pouco... Vou dar um pouco... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera. Vamos lá. Espera. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.